Oi papadores, oi papadoras, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá gente? Muitas bênçãos a todos Quem é novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber as notificações do próximo vídeo, tá gente? E hoje quero mostrar pra vocês o resultado desse cofrinho aqui de amaciante Gente, olha, nesse cofrinho aqui de amaciante, olha só como já tá cheio, né? E juntei uns troquinhos nele em poucos dias, tá gente? E vim mostrar pra vocês o resultado desse cofrinho aqui maravilhoso Eu vou tá aí, né, abrindo e mostrando pra vocês Olha só Com cuidado Com faca Olha como faz Eita, assim eu tô medo de rasgar o dinheiro, né gente? Ou assim é melhor? Assim é melhor, gente, né? Oba, olha gente Eita, olha só Poucos dias Vamos ver o resultado desse cofrinho aqui Maravilhoso Meu vício é economizar Ó Meu vício é economizar, gente Pensar no dia da manhã Vamos popar Bora Bora, 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 bora Eita, olha só Bora Bora Oba Hum Vamos lá, Joseph Quem popa tem? Guarde você também Olha, gente Oba Oba, 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 oba Economize Peça de desconto Não gaste dinheiro à toa Oba Agora vai, gente Ó Eita O frasquinho de amaciante Olha, gente Eita Gente Só trocos Troco de dois Troco de cinco Olha só, gente Eita E, 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 e Opa Olha Bora Sai daí Sai daí, meu vício Olha, gente Tá lotado De dinheiro Oba Oba, 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 oba Acabou? Não acaba mais, não É Vamos Eita Agora foi Exaziou Exaziou Gente Babada aqui é forte, viu Olha, gente Voa, não vou acabar presa Porque eu sou rica Eu sou rica Eita 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 Descobri quanto tinha aqui dentro dessa garrafinha aqui de amaciante Vamos lá Eita, tô curioso Bora papar você também Tinha de dois reais, tinha de cinco Eita, que maravilha Um, dois, três, quatro, cinco 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Olha só, gente Vamos lá, né? Ó, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 110 120 120 de 2 reais Dentro dessa garrafinha aqui de amaciado, tá, gente? 120 reais E agora vamos a de 5 Bora 120 A de 5 Opa 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 110 120 120 130 E 140 Eita, gente! Olha só! Em poucos dias juntamos só troco de 2 reais e troco de 105 reais Dentro dessa garrafinha aqui, deu 260 reais Dá pra fazer umas comprinhas boas aí, tá, gente? Papo pra você também, gente! Tchau! Tchau! Obrigado.